Expressão numérica. Quem mandou essa expressão numérica foi uma internauta chamada Daniele. Então, vamos lá, Daniele. Olha, se eu pegar o menos 1 elevado ao quadrado, vai ser menos 1 vezes menos 1, né? Que vai dar 1, ok? Ó, e o menos 2 elevado ao quadrado? É menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4. Então, aqui vai dar 1 quarto, ok? Menos, olha, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. E 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. Tudo isso é dividido por... Aqui nós temos uma soma de frações, né? Então, vamos fazer aquele processo borboleta, né? Borboleta, né? Ó, 2 vezes 3, nós sabemos que aqui vai dar 6, certo? Só que ele é negativo, não esquece. Então, é menos 6. E 5 vezes 1 vai dar 5. Esse sinal de mais aqui, ele sobe, né? Então, nós temos menos 6 mais 5. Eu devo 6, mas eu tenho 5. Eu vou pagar e vou ficar devendo... Menos 1, ok? Olha os denominadores. 5 vezes 2... 10. Ok? Olha o que vamos fazer aqui. Também aquele processo borboleta, né? Que tá ficando famoso aqui, né? Ó. Ó, 25 vezes 1 vai dar 25. Esse sinal de menos sobe. E 4 vezes 1, 4. Então, nós temos aqui, ó, 25 menos o 4. Então, nós vamos ter aqui o 21. 21 sobre denominadores, ó. 4 vezes o 25, 100, né? Tudo isso dividido por menos 1 sobre 10. Então, nós temos uma divisão de frações, não é? O que eu vou fazer? Olha, 21 centésimos dividido por menos 1 décimo, não é? Como nós temos uma divisão, nós não podemos copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. Agora, o que eu posso fazer? Multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, não é? Então, 21 vezes 10 vai dar quanto? 210, né? Só que o sinal é negativo. Não podemos esquecer do sinal negativo, não é? E 100 vezes 1 vai dar 100. O que eu posso fazer ainda para melhorar? Eu posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Então, qual será a resposta? 21 menos 21 décimos.